Música Romance, conto, filosofia, autobiografia e esporte. Vários estilos literários. Ao todo, 1.122 livros foram doados pelo SESI, a Biblioteca do Centro de Internação Provisório, que fica dentro do 7º Batalhão da PM. A iniciativa é uma parceria com a Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa de Goiás, presidida pelo deputado Vinícius Cirqueira. Essa parceria com o Sistema S faz com que nós possamos estruturar cada dia mais essa unidade aqui. São jovens, adolescentes, tempo ocioso aqui, ficam 24 horas trancafiados. E quando você chega aqui com livros, para tentar passar o tempo de forma eficaz, tendo conhecimento, eu acho que a gente melhora a qualidade de vida e tenta aí que esses jovens possam ser reinseridos na sociedade de forma melhor do que eles entraram. O diretor do Teatro SESI explica que os livros vêm de doações do projeto Terça no Teatro, que acontece desde 2011 e já beneficiou mais de 40 instituições. Nós temos uma apresentação nas terças-feiras, que é aberta ao público, é um projeto de formação de plateia e que tem como benefício justamente essa doação de alimentos e livros. E nós temos várias instituições filantrópicas, casas de apoio, que tem parceria conosco. E essas doações realmente fazem com que isso seja benéfico para esses lugares. Hoje o Centro de Internação Provisória tem cerca de 60 jovens internados. No mês passado, a Comissão da Criança acompanhou uma visita da Defensoria Pública, que constatou várias irregularidades na infraestrutura e violações de direitos humanos. O que a gente verificou é que há uma escassez dos insumos que são fornecidos, como por exemplo, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, há também uma precarização no que se refere aos insumos que são de uso mais permanente, como colchões, cobertores, toalhas. A gente verificou também que ambas as unidades precisam de algumas reformas, de reparações. Nosso objetivo é que sejam dadas melhores condições para esses adolescentes que cumprem medida socioeducativa aqui em Goiânia e também no Estado de Goiás. A Defensoria Pública prepara um relatório sobre as condições do centro provisório e do definitivo também, que será enviado ao Ministério Público, Judiciário, CNJ e outros órgãos. Há exatamente um ano, dez jovens que estavam internados aqui no centro de internação morreram carbonizados depois de um incêndio que começou no alojamento. O fogo teria começado depois que um colchão foi incendiado. De acordo com o diretor do centro, medidas foram tomadas para que acidentes dessa magnitude não aconteçam mais. Todo o processo de infraestrutura está em andamento. Nós já fizemos um levantamento por parte da engenheira contratada pelo grupo executivo, pelo GECRIA, mas ainda tem muito que ser feito. Iniciou-se um projeto, ainda na gestão passada, de colocar todo o sistema com equipamentos de prevenção ao incêndio. Esse processo está em tramitação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto